Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui hoje para trazer para vocês algumas dicas sobre esses produtos aqui, tá? Muita gente tem mandado mensagem para mim perguntando a respeito desses produtos para que servem, tá? Para que servem e como utilizar o Medium Glaze e os Mediums Auxiliares da Tom Colors, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês esse vídeo explicando um pouquinho para que serve cada um E vou mostrar para vocês, vou aplicar nesse busto aqui do Kratos em alguns pedaços aqui Para que vocês vejam a diferença na aplicação Então vamos começar falando do Medium Glaze, depois eu vou falar dos Auxiliares, tá? Então o Medium Glaze para que serve? O Medium Glaze ele serve para dar transparência na tinta, tá? Serve para deixar a tinta mais transparente sem que ela perca a saturação Isso a gente pode usar em diversos estilos de pintura, tá? No meu caso, que eu trabalho com realismo Isso serve para eu fazer as pinturas de pele A gente pode fazer isso com a wash, né? Deixando a tinta mais transparente, mais fina Porém, em algumas etapas isso pode demorar ou acabar dificultando um pouco mais o trabalho, tá? Então, esse produto ele serve basicamente para isso Para que a gente consiga, e como eu falei, pode ser aplicado em vários estilos de pintura Não só no realismo, pode ser aplicado no plastimodelismo Pode ser aplicado em até pinturas cartoon, em ferromodelismo, aeromodelismo Todos esses tipos de pintura acabam utilizando ou precisando de algumas camadas de tinta transparente Para criar alguns efeitos E para isso a gente usa o Medium Glaze, tá? Os Mediums Auxiliares, tá? Para que que serve? A gente tem aqui o fosco e o brilho Então, os Mediums Auxiliares, eles servem justamente para isso Para você deixar a tinta ou mais fosca ou mais brilhante Eu preciso que a barba dele fique fosca e que o couro aqui fique brilhante E eu vou pintar com a mesma tinta Então eu vou pegar o Medium, vou pegar o Medium Brilho Vou misturar ele na tinta e vou aplicar aqui onde eu quero que fique mais brilhante Depois, se eu quero a tinta mais fosca Eu acrescento o Medium fosco E aí eu deixo ela fosca para pintar a barba Então eles servem para isso Eles servem os auxiliares Eles servem para ou deixar a tinta com um brilho maior Ou para deixar a tinta mais fosca, tá? E o Glaze para deixar a tinta transparente Eu vou mostrar para vocês aqui agora na aplicação Como é que funciona isso Para que vocês entendam na prática Vou começar pelo Medium Glaze, tá? Vou pegar aqui a tinta Eu vou pegar a tinta preta, tá? Da Tom Colors E vou mostrar para vocês aqui como é que funciona Então primeiro eu vou colocar aqui um pouquinho No copinho e vou aplicar ela pura, tá? Na peça só para vocês conseguirem identificar Para vocês poderem ver Então eu vou fazer isso aqui na parte da frente, tá? Então essa é a tinta pura Vocês podem ver que essa tinta, essa linha Up da Tom Colors Ela tem uma pigmentação muito boa Com uma camadinha ela cobre tudo Não precisa mais que uma camada para cobrir Isso é muito legal Agora eu vou aplicar o Medium Glaze Para vocês entenderem a diferença Uma gota do Medium Glaze tem uma consistência como se fosse um leite Uma cola Então eu vou misturar ele com a tinta aqui E vou aplicar Para vocês verem agora a diferença A tinta fica transparente, tá vendo? Ela fica pigmentada Porém você ainda consegue ver a camada de baixo Da peça E quanto mais Glaze eu adicionar Mais transparente ele vai ficar E mais fina fica a transição aqui para trabalhar Então vocês conseguem ver bem aqui Que vocês ainda conseguem ver lá a parte de baixo da peça E conseguem ver a tinta sobreposta também Então é isso que faz o Medium Glaze Ele deixa a tinta transparente Deixa Dá transparência para a tinta Então agora eu vou mostrar para vocês A aplicação dos Mediums Auxiliares Então na aplicação do Glaze Eu vou deixar aqui a tinta ali com o Glaze E a tinta aqui no meio Eu vou aplicar agora o Medium Auxiliar Fosco Vou colocar aqui Ele é bem mais fino Que o Medium Glaze Ele é bem mais líquido Vou pegar um pouquinho de tinta E vou misturar Com o Medium Auxiliar Fosco E vou aplicar aqui na parte de baixo Para vocês identificarem a diferença Ele também dá uma diluída na tinta Eu vou secar aqui para que vocês consigam ver a diferença Entre a tinta aplicada A tinta com o Medium Glaze A tinta com o Medium Auxiliar Fosco E daí eu vou passar o brilho aqui Do outro lado Para que vocês consigam compreender Então eu vou secar aqui e já trago para vocês Então aqui nós temos a tinta Pura, aplicada Deixa eu pegar um pincel aqui para mostrar mais fácil para vocês Um pincel com cabo verde Ó, tinta pura, aplicada A tinta com o Medium Glaze E aqui com o Medium Auxiliar Fosco Tá, vocês podem ver que ele fica bem fosco Agora eu vou colocar o brilho Tá, o Medium Auxiliar Brilho Para mostrar para vocês A parte Como ele fica brilhante Então esse aqui também ele já é um pouquinho mais grosso O brilho como o Medium Glaze Tá, ele não é tão fosco Não é tão líquido quanto o Fosco Vou misturar a tinta aqui nele E vocês vão ver que ele vai ficar uma tinta bem Acrílica brilhante Então vou aplicar aqui do lado Para que vocês Consigam compreender bem A diferença Vou secar aqui Para mostrar para vocês Ó, então aqui já está seco Tá, vocês podem ver Ele fica bem brilhante Tá, com o Medium Auxiliar Então aqui nós temos a tinta aplicada Pura Aqui nós temos a tinta com a mistura Do Medium Glaze Que é para dar transparência na tinta Aqui com o Medium Auxiliar Fosco Que é para deixar a tinta fosca E aqui com o Medium Auxiliar Brilhante Que é para dar esse brilho Tá Então é para isso que servem os produtos São para criar essas variações E aí a gente consegue ter Criar várias transições E vários efeitos Na peça com uma única tinta Só com a ajuda Desses produtos aqui Tá O Medium Glaze E o Medium Auxiliar Fosco e brilhante Tá Então É uma dica bem simples Estou trazendo isso para vocês Porque vocês estavam realmente me perguntando Estavam com dúvida De como que usava E para que que servia Então Aqui vocês Agora já Já tem esse Esse conhecimento Tá Vocês já sabem para que que serve Já sabem como aplicar Agora é só Vocês usarem Eu espero aí que vocês Aproveitem bem E curtam bastante Os produtos Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O site Para vocês comprarem Esses produtos da Tom E o cupom de desconto Se alguém quiser comprar lá Com um descontinho Sempre é bem vindo Né Então É isso aí galera Valeu Boas pinturas aí para vocês E até o nosso próximo vídeo Eu vou pegar aqui Aquele Light Sand Que a gente usou Na pele né Eu acho que ele vai servir bem Para o que eu Estou imaginando E eu vou usar O Glaze Medium Então a gente vai usar aqui O Glaze Medium Tá Qual é a ideia Do Glaze Para quem não conhece A ideia é a gente Criar Tintas mais transparentes Tá Então a gente tem Aqui a Light Sand Da Tom Colors Que eu acabei de colocar Essa tinta Se eu passar ela direto Mesmo que diluída Ela vai ter uma certa cobertura Por cima do que eu já fiz Nesse dente Tá A minha ideia agora É criar Uma camada bem fina Por cima do que eu já fiz Então eu vou Usar esse Made in Glaze aqui Para a gente Dar mais transparência Para essa tinta Que está aqui Tá Então eu vou começar Colocando aqui Mais duas gotinhas Vai deixar bem transparente E aí a gente testa Vou botar uma gota Tá Fica mais ou menos ali Duas gotas de tinta E uma gota de Do Medium Glaze Vou dar uma misturadinha aqui Agora eu vou colocar O diluente Da Tom Colors Vou botar mais duas gotinhas Lembrando tá pessoal Isso aqui não é receita Eu vou testar Eu vou testar a transparência Aqui O pincel Já está mais ou menos Como eu quero Só para vocês Terem ideia Eu vou colocar aqui Uma gotinha Do Light Sand Sem o Medium Vou só dar uma Umedecida aqui No pincel Então ó Peguei aqui A tinta com Sem o Medium Tá Só de passar aqui Na mão Vocês já vão ver Tá Então ó Vou passar aqui No dente A gente percebe Que ela tem Uma coberturazinha Mesmo que pouca Por conta da Pouca quantidade Que eu passei Agora eu vou usar Ela com O Medium Glaze Olha a diferença A gente já percebe aqui Como é que fica A cobertura dela Muito baixinha E é isso que a gente Quer agora Tá Olha a diferença Desse que eu estou passando Aqui Para esse aqui Eu vou passar Só para tirar O excesso Da tinta De antes Porque eu não quero Isso tá Eu quero uma coisa Bem suave Olha a diferença Para eu ter Alguma coberturazinha Mínima que seja Eu preciso Insistir Ali Na tinta Tá Então é isso Para isso Que serve o Medium Glaze Beleza Eu vou continuar Aqui Tinta 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto